Fala galera do canal Meu Game Antigo, beleza com vocês? Olha o que eu trago aqui galera, o item de colecionador hein? É uma maravilha esse conjunto aqui, Mega Drive com o Sega CD, esse belo aparelho, esse conjunto aqui ele está funcionando perfeito, original de época, nunca foi mexido, nada e tal, mas o dono resolveu fazer uma manutenção preventiva nele, vamos fazer um recap total, trocar todos os capacitores eletrolíticos que ele tem, vai ser bastante, mas eu vou mostrar para vocês aqui como é que ele está por dentro, vamos ver como é que está o estado de tantos anos, esse videogame aqui deve ter pelo menos 30 anos, por aí, esse conjunto aqui deve ter mais ou menos 30 anos de idade, ele está com o jogo aqui no Drive, que é o Sonic, Sonic CD, olha que maravilha, ele está um pouquinho riscado aqui ó, mas está funcionando, vou colocar aqui do lado, vamos virar ele aqui ó, para a gente começar a mexer, a gente tem que desacoplar, então esse aqui ó, só mostrando aqui, antes de eu começar a mexer, deixa eu tirar minha plaquinha aqui, senão ela vai me atrapalhar, só mostrando aqui, esse modelo de Sega CD aqui ó, ele foi desenvolvido para ser, para casar assim, digamos com o modelo do Mega Drive 3 nacional né, ou 2 lá fora, porque até na altura aqui ó, eles tem uma diferença de altura e também ele tem esse complemento da base aqui ó, isso aqui foi feito para ele ser compatível com as versões mais antigas do Mega Drive, né, então, porque o Mega CD, o primeiro que saiu, era aquele de gaveta, que encaixava embaixo desse aparelho aqui, aí não é compatível com o Mega Drive 3, pelo menos eu acho que não, eu nunca vi, pelo menos eles acoplados, então esse daqui, eles fizeram essa adaptação aqui, para poder usar tanto esse Mega Drive como o Mega Drive 3, então, para a gente começar a desmontar essa galera, essa coisa aqui, nós temos que começar aqui por baixo aqui ó, nós vamos tirar aqui esse complemento da base, vou pegar aqui minha parafusadeira, são dois parafusinhos, vou pegar aqui um potinho, ele tem todo um esquema de encaixe aqui, né, ele solta para o lado aqui ó, pronto, que é o encaixe dele aqui né, justamente desse lado que ele tem toda essa placa metálica aqui ó, que faz o encaixe aqui na base do Sega CD, então eu vou deixar agora o Sega CD aqui para o lado, vou tirar a base aqui, deixa ela desmontada aqui para o lado e vamos tirar, vamos primeiro nos concentrar aqui no Megão, pronto, agora essa placa ela sai, beleza, vou pôr aqui para o lado também, ó o Megão aqui ó, ele é o Mega Drive 2 Nacional, muito bacana, bem, está bonito assim, não tem riscado, nada, está bem, bem legalzinho mesmo, o dono aqui cuidou com carinho dele, bem, como eu tenho vários potinhos aqui, eu vou colocar um para cada, então aquele ali, esse aqui é o do encaixe da base, vou deixar separado, e agora o do Mega aqui nós vamos pôr em um outro, esse Sega CD aqui é o sonho de todo colecionador, tem que ter um cara desse aqui né, vou abrir aqui, esse aqui do meio também é roscadinho, esses aqui na frente estão mais apertados, então eu vou com a chave, olha, está vendo que ele deu até um estalo, quer dizer que ele estava bem apertado, e esse aqui do meio parece que ele tem um lacre, ele está com uma cola aqui, eu nunca fiz esse tipo de lacre na verdade, ele está com uma espécie de, ele é um parafuso que parece que é diferente, deixa eu tirar esses outros dois aqui, vou ter que usar uma chave menor ali, para poder tirar ele, pronto, saiu os outros dois, só está faltando esse, esse do meio aqui, vamos ver se ele sai, vou pegar essa chave menor aqui, eu vou enxergar ele, nossa, eu nunca tinha, nunca tinha visto isso, aí, agora saiu, agora é só fazer um pouquinho mais de pressão, para poder quebrar essa colinha que fica em cima do parafuso, ó, ele nem, ela, esse parafuso, ele nem vai sair aqui do, do nicho, porque ele está com essa cola em volta dele, então não deixa ele cair, então eu vou abrir aqui, o Mega, para poder, olha, agora ele soltou, quando vai abrir o Mega Drive, esse modelo de Mega aqui, tomar cuidado, não puxar a tampa de qualquer jeito, porque esse LED aqui, ele fica conectado na placa, então você abre ele assim, ó, e aqui você tira, esse aqui foi uma coisa estranha, ele veio fazer um plug, né, ó, tem bastante poeira nele, hein, já estou vendo de cara, então aqui a gente tem que desentortar as perninhas do LED aqui, ó, e puxar o conector, para daí ele, a gente poder soltar uma tampa da outra, é uma coisa bem, podemos, vou dizer assim um pouco chata, mas, tem que tomar um certo cuidado, para não danificar nada, então beleza, então aqui, agora eu soltei a tampa, vou colocar aqui do lado, olha, ele ainda está com a blindagem, né, pelo que o dono falou, ele nunca foi aberto, coisa que a gente constatou pelo, pelo lacre, olha aqui, ó, está vendo aqui, ó, o parafuso, o parafuso tinha uma colinha nele aqui, ó, ó, é um, né, uma cola, coisa que isso aqui podia ser refeita, uma certa, até uma certa facilidade, achei engraçado, é, está com a blindagem, tem bastante poeirinha, vamos ter que dar uma limpada boa nele aqui, agora, a blindagem tem bastante parafuso, vamos passar aqui pela frente, tem bastante mesmo, mas essa blindagem aqui era necessária, né, se você for ver o Gênesis americano, ele não vem com essa blindagem aqui, por quê? Porque ele não tem saída RF, isso aqui é por causa do, da saída de rádio frequência, né, para não dar interferência no sinal da TV, deixa eu pegar aqui uma pinça para facilitar, retirar esses parafusos aí, senão eles vão ficar me atrapalhando, aqui ó, vou tirar aqui esses caras, aí, vamos rodar aqui, após tem mais algo, mais alguns, por falta de parafusos aqui, esse Mega não, não tem problema aí, ó, deixa eu ver se eu tirei todos, hum, acho que tirei, vamos ver, soltou aqui, soltou aqui, desse lado aqui ele tem um engatezinho, você tem que dar uma, fazer uma ajeitada aqui e tirar, ó, que você tira a blindagem dele, vamos ver qual que é a versão dessa placa, cadê a versão, V-A5 ou V-A6, mas depende do chip aqui, ó, 5, 4, 3, 3, 5, 4, 3, 3, é uma V-A6, essa placa aqui, V-A6, agora vamos tirar o resto dos parafusos que segura a placa, aqui como são os mesmos da blindagem, então eu vou pôr junto lá também, eu tô misturando junto com os parafusos da carcaça, que os da carcaça são todos pretos, então não corre o risco de misturar aí, aqui, os dois lotes são dois um pouco maiores, né, mais longos, mas com a mesma bitola, deixa eu ver aqui, já soltou, agora tem da parte do dissipador, que tem um monte de parafusos aqui, e ele também tem a blindagem embaixo, né, tem por cima e tem por baixo, então vamos ver agora se vai, se ele vai soltar ou se ele tem mais algum, ele fica preso aqui pela porta dos controles, ó, pronto, soltou, soltou, bicho, meu, olha aqui a plaquinha Power, né, quem lembra aí do Mega Drive, desse modelo aqui, que eu, que eu, não sei se era japonês, ou era nacional, não me lembro agora, a gente teve que fabricar essa plaquinha Power aqui, porque tinha uma fonte interna horrorosa, o pessoal adaptou lá, olha o que caiu aqui, ó, isso daqui você vai aqui, ó, você coloca aqui, esse aqui, se eu não me engano, é para o Mega CD, o antigo, aquele de gaveta, ele conecta aqui atrás, ó, muito bacana, então deixa eu colocar aqui a blindagem junto com isso aqui, e tudo aqui assim, vamos ver a placa, então a placa aqui, ó, tem toda essa galera de capacitor aqui, mas aqui, ó, essa parte aqui é a parte que tem mais concentra a capacitor, e tem também uma boa quantidade embaixo aqui do dissipador aqui, ó, eu não vou conseguir mostrar para vocês que eu não vou tirar o dissipador agora, não sei se tem que dar para tirar agora, né, vamos tirar ele agora, vou tirar um pouquinho mais de torque que está apertado, esse que é o dissipador aqui, do dissipador, como eles são, eles são bem pequenininhos, ó, acho que não tem problema do por junto aqui, depois eu vou, eu vou saber quem quer quem aqui, tem esses aqui, e aqui por baixo tem mais dois, ó, Beleza, vamos ver se ela, aqui tem já solto o dissipador, ó, quanta, olha quanta sujeira aqui, hein, galera, bastante sujo esse cara aqui, Olha aqui os outros dissipadores que eu falei, ó, que tem mais essa galera aqui, ó, vamos contar aqui, ó, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, se eu não pulei nenhum, ou não contei nenhum dobrado, ele tem 39 capacitores na placa principal do Megão, nós vamos trocar todos eles, beleza, capacitor, assim, a maioria deles aqui é tudo de 10 micro, tá, só tem um ou outro aqui que é maior, esse aqui, por exemplo, ó, esse aqui é de, vamos ver aqui, ó, de 220, geralmente esse 220 que tá relacionado com o vídeo, tá, e aqui nós temos um outro aqui, ó, esses aqui um pouquinho mais, esse aqui é de 100, aqui deve ter mais dois, mais um de 100, ó, de 100, 220, esse aqui deve ser de 100 também, o resto é tudo 10 micro, então não tem muito segredo, ele só é um pouco trabalhoso para você trocar, mas eu vou fazer aquele meu, meu, meu mapa de capacitores para a gente poder fazer o serviço, depois eu vou tirar umas fotos mais detalhadas aqui para mostrar para vocês como é que tá a situação, aqui eu comprei uma lupa nova aqui, ó, dá para a gente ver, quer dizer, eu vou ver aqui, depois eu vou dar foto, vocês vão ver melhor aqui, ó, como é que tá a situação desses, das perninhas desses terminais aqui, ó, até que não tá muito feio não, uma ou outra sujeira aqui que a gente encontra, né, eu já peguei um mega aí, exatamente no outro que teve um mega CD também, que tava bem sujo, assim, sabe, ele tava funcionando normal, mas aqui no meio dessas perninhas aqui pequenas aqui, desses seis aqui, tava bem sujo, a gente vai limpar aqui, vamos deixar ele zero bala, deixa eu acomodar aqui de novo, o que que eu faço agora com esses parafusos aí para não, para não misturar, olha o Kinder Ovo, aqui a criançada, né, o Kinder Ovo nessa Páscoa aqui, agora não falta mais, ó, eu separo esses, até vou deixar mais um aqui, ó, porque tem o Sega CD ali, assim, mais dois, na verdade, deixar tudo de cor, deixar esse amarelo aqui, para a gente separar todos os parafusos aí, para não, não misturar, tá, galera, eu vou acomodar ele de novo aqui na carcaça para poder desmontar o Sega CD, senão a gente não vai ter espaço aqui, deixa eu colocar aqui certinho, ele tem algumas, alguns pinos guias aqui que você tem que respeitar aqui para ele poder encaixar, senão ele fica, fica fora aqui da parada aqui, ó, vou pôr aqui a parada, tudo certo, vou colocando aqui, ó, vou pôr aqui a espador, encaixar aqui, garotinho, aí, só encaixado mesmo, porque a gente já vai mexer com ele, tem um cabinho, esse cabinho de força aqui, que vem da fonte, a gente tem que passar por cima dessa blindagem, aqui, ó, beleza, vou fechar ele, ó, como se eu não nem tivesse aberto, encaixar aqui certinho, senão ele não fecha, botando volume, aí, ó, desse lado aqui, ele não encaixou ainda, acho que a blindagem ficou meio alta aqui desse lado, aí, ó, é por causa desse cara aqui, ó, aí, então esse cara aqui, nós vamos deixar aqui do lado, agora eles vão pegar você, peraí, antes vamos separar aqui, aqui eu tinha separado os parafusinha, né, então eu vou separar aqui, cada um no seu potinho, olha quanto parafuso que vem no Mega, só no Mega, ó, dá para acreditar numa coisa dessa? Isso dentro dele, é bastante mesmo, né, vou colocar aqui em cima dele aqui, ó, e agora nós vamos para esse cara aqui, ó, olha que bonitão, hein, né, muito legal, muito bem, cuidado, Pectoy também, nacional, deixa eu ver aqui, ele tem um, dois, três, quatro, ele tem seis também, esses dois aqui, eles são mais profundos, porque eles pegam a tampa lá, lá em cima, lá do CD, lá, o parafuso que ele usa aqui é um pouco diferente do Mega, não é o mesmo, já posso afirmar para vocês, esse daqui eu vou tirar na chave, porque a minha ponteira nem não vai alcançar, eles são parafusos bem curtos, você dá duas, três voltas ali, ele já, ele já está fora, deixa eu ver se, isso, já caiu os dois aqui, ok, vamos ver se o bicho abre, deixa eu ver se não tem nada aqui que vai, não, não, ó, esse aqui é simples, não tem nada que agarra ele, ó, sai a tampa toda, tranquilo, vou deixar aqui em cima, por enquanto, aqui é a unidade ótica, a gente vai dar uma limpadinha nela também, aquele esquema que vocês já estão acostumados aí, né, ele tem todo esse maranhado de fio aqui, ó, ele tem que passar dentro desse, desse suporte aqui, ó, ele tem um núcleo de ferrite aqui, ó, que é uma espécie de filtro, tá, para não dar interferência também, eles tem que passar dentro desse suporte aqui, isso aqui não está aqui de graça, tá, tem que usar ele, é o mesmo esquema, ele também vem com aquela blindagem, tá, ele tem uma blindagem interna e externa, eu vou tirar só essa blindagem de cima aqui, eu não vou abrir tudo agora, porque eu vou precisar tirar essa unidade do lugar e vai, vai nos custar um pouco de tempo, então para o vídeo não ficar muito grande, só para a gente ver aqui os capacitores. Esse aqui parece que tem menos parafusos na blindagem, ó, eu dou esse aqui. Deixa eu virar para cá, aqui no canto tem mais um, aí, ó, para cá também, deixa eu ver, deixa eu ver se tem mais algum aqui. E daí ele tem uns encaixes, assim, sabe, bem, é bem, vai ter mais um aqui na meia. E aí, agora soltou tudo, deixa eu ver aqui, aqui não tem mais nada. Vai ter mais um pedacinho de plástico aqui, ó. Agora acho que é tudo no encaixe. Ah, não, tem mais esse aqui, ó, que está junto com o aterramento aqui do CD. Deixa eu ver, deixa eu ver, acho que agora vai. Vamos lá. Esse aqui tem um dissipador muito engraçado também, muito diferente. Ah, tá, daí tem umas conexões aqui, ó, que seguram ele, você tem que puxar aqui, ó. Pra, já, como se fosse um, ó, tem que ir com cuidado, porque se você tira de qualquer jeito, isso aqui é entorta, né, ó. Também tem um pouco de poeira, tá? E, dá o mesmo exemplo do Mega Drive, tem um monte de capacitares. Um monte mesmo, ó. Olha só, galera. Tá aqui um chip da Sega, da Sega. Aqui é uma salada de fabricantes, ó. Sega, Sanyo, Toshiba, Motorola, Sony. Os outros aqui devem voltar, vou estar repetindo. NEC. Sony aqui também. Então, é uma salada de, de, de... Olha, aqui tem uma... Hum... Alguma coisa aqui que já foi embora, ó, é uma fita. Ela estava aqui por cima, aqui. Já foi pra fita, já, né? Já foi pra fita, literalmente. Então, ó, tá vendo aqui o dissipador aqui do... Depois eu vou mostrar em fotos pra você aqui, ó. O regulador aqui, ó. Ele é essa persona aqui, ó. Ah, tá aqui, ó, a fita. A fita, na verdade, estava em cima... Em cima dessa galera aqui, ó. Aqui também tem um dissipador em cima de um chip aqui, que deve esquentar. E aqui a gente tem uma fita em cima de um capacitor, que eu acho que é pra não dar curto. Não dá curto na blindagem. Esse capacitor e esses aqui, ó, que talvez sejam os mais altos, pra não encostar na blindagem, talvez não dá um possível curto. Tá vendo aqui, ó? Essa, essa... Esse dissipador aqui, ele é... Ele é bem grande, assim, sabe? E a conexão aqui que consegue aceder é essa torre aqui, ó. Aqui tem um slot aqui que encaixa a placa dele aqui e faz a... A comunicação com a placa principal. Bem bacana, hein, galera? Então vamos contar meio por cima aqui quantos capacitor a gente tem, ó. Essa bateria aqui, ó, deixa eu ver de quantos volts. Deve ser uma de 3 volts. A bateria da Sunny, ó. 3 volts. Essa bateria aqui nós vamos substituir também. Ela já deve ter... Ela já deve ter falecido. É... Ó, tem um cristal aqui também, ó. Cristal oscilador. Olha que engraçado, ó. Ele tem essa conexão aqui, ó. Tá vendo? Ele tem aqui um... Uma porta de conexão que não é usada. É o CN403. Não é usada essa porta. Não tá... Pelo menos não tava conectada em nada. Olha, ele deve ter uma... Uma adaptação pra algum outro tipo de coisa. Uma... Uma... Não digo adaptação, mas pode ser até um... Um uso secundário ou... Sei lá. Coisas da célula, né? Vamos ver aqui, então, ó. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44... Se eu não contém repetido, 45 capacitores aqui na placa principal. Deixa eu ver se na placa do CD... Na placa do CD ele nem tem placa de CD, é só o motorzinho aqui, ó. Ele tem uma placa do laser e tem uma plaquinha dos motores. Mas não tem nenhum capacitor nelas. Mas não tem nenhum capacitor nelas. Os capacitores são todos na principal mesmo. Bem, galera. Então, agora eu vou tirando umas fotos aí do processo. Vai ser uma manutenção, assim... Apesar de trabalhosa, mas... É só troca de capacitor mesmo, tá? Então, vocês vão ver que vai dar uma... Vai dar um punhado de capacitor aí pra gente movimentar isso daí, beleza? Vou tirando umas fotos do processo e no final a gente volta aí pra testar essa... Bela criança aqui, beleza? Bem, vamos começar pelo Mega Drive. Tá aí as fotos dele. O Mega Drive 2, né? Da Tectoy. Modelo nacional. E aí a gente vai abrir ele. Ele tá completo com a blindagem. É um console original, assim... Não tem cara de ter sido mexido, tá? Tanto é que eu acho que ele nem foi aberto recentemente. Porque tem bastante sujeira dentro dele. Bastante poeira. Normal aí pra um videogame de mais de 30 anos, né? De idade aí. Então a gente vai fazer um... Dar um carinho nele aí. Dar um trato aí pra deixar ele... 100%, tá? Então já tirando aí a placa de toda aquela carcaça. A gente vai passar um pincelzinho pra tirar essa sujeira mais grossa. Né? E aproveitar, ó. Tá vendo ali aquela parte que tinha bastante poeira grudada ali. E a gente já removeu, tá? Vamos fazer a limpeza química da placa com o álcool. E daí eu notei uma coisa. Quando eu tava testando esse Mega Drive aqui, eu vi que alguns cartuchos não estavam funcionando direito. Era ruim de encaixar. E olha o que eu achei dentro do slot, galera. Achei uns fiapos ali. Não sei se é de roupa, se é de algodão. O que que é isso daí? Eles estão tingidos aí de roxo. Então isso daí tava bem no canto do slot ali. Então eu consegui tirar. E depois da limpeza ali, ó. Além dos terminais ficarem limpos ali, eu consegui tirar todo esse fiapo aí. Então beleza. Então agora a gente vai pro Recap. Eu tenho ali o mapa dos capacitores. Toda a lista. Então eu tirei todos os capacitores aí, ó. Tá ali no potinho. Esses azuis aí são os capacitores originais. E a gente agora vai substituir pelos novos. Então eu já separei. Cada potinho ali é um valor de capacitor. Eu faço assim. Eu vou colocando pelos valores, tá? Pra não virar uma bagunça. Então tá aí todos os capacitores já no lugar. Né? Todos pretos aí, ó. Tem um ou outro ali que é azul. Porque não tinha tudo da mesma cor, tá? Mas são da mesma marca. Vamos começar agora a fazer o chaveamento. O chaveamento eu já tenho vídeo no canal aí. Vou deixar aqui o link pra vocês acessarem, tá? Então é um chaveamento de uma chave on-off. Você tem que cortar uma trilha ali no JP2, né? Jumper 2. Você corta aquela trilha ali. Que daí você consegue fazer a mudança de região, né? Região americana, né? Brasil americano. Pra região japonesa. Faz a ligação da fiação, tá? Esse detalhamento da ligação. Tá no vídeo que eu coloquei aí pra vocês verem aí, beleza? Coloca aí uma fita pra eles não soltarem e também não ter nenhum tipo de curto, nada. E deixo ali preparado pra gente montar na carcaça. Falando em carcaça, elas também estavam sujas, né? Então a gente vai dar uma limpada nelas, aí ó. Tem bastante puleira nela. Principalmente a de baixo, né? Onde a sujeira fica acumulada. Então depois de uma limpeza básica aí, ela já fica pronta aí pra gente montar o videogame de novo. Aí ó. Já colocamos ali a blindagem inferior. E daí acomodamos a placa com a chave ali da região. Eu tô colocando aqui a blindagem superior só pra ver como é que ela ficou encaixada ali, tá? Ficou praticamente como se fosse original. Agora a gente vai fazer a modificação na entrada do slot de cartucho. Porque o cartucho japonês, ele tem um formato um pouquinho diferente do americano, tá? Tem que fazer pequenas alterações, né? Ali na parte superior, os dois cantos superiores, a gente tinha que cortar ali. Então eu uso aqui uma micro-retífica, né? Com um disquinho de corte. Bem com cuidado, tá galera? A gente tira na parte superior e na parte inferior a gente dá uma abertura naquela arredondada ali, ó. Pra esse cartucho aí, que é o americano, ele entrar ali sem rascar em lugar nenhum, tá? Então depois que a gente coloca ali a portinhola ali do porta-pó ali, praticamente é imperceptivo, tá? Então agora a gente vai fechar aí o Megão, colocando ali a blindagem superior, a carcaça, tudo certinho. Ó, tá até refletindo aí, eu ali tirando foto ali. E olha como é que ficou a chave ali do Strav de região ali, ó. Ficou bem bacana. Tá aí o Megão, finalizado o Mega, beleza. Agora a gente vai partir para o Sega CD. Sega CD, esse é o segundo modelo, tá galera? O primeiro era aquele de gaveta. Esse é o que mais se popularizou aqui no Brasil, porque esse aqui foi fabricado nacionalmente, né? O de gaveta não. Ele também tem as blindagens inferior e superior, né? Então a gente vai retirar tudo isso daí. Vamos tirar a placa também. Tirar o drive, o drive não. Esse daí é unidade ótica, né? Não é um drive, né? Esse daí é diferente, tá? Então a gente separa ali a unidade ótica e a placa principal. E agora a gente tem acesso à blindagem inferior aí. Mesma coisa do Megão, também tem bastante poeira dentro dela. Dá para ver ali, ó. Onde tinha blindagem, tem menos poeira. E onde não tinha, tem isso daí, ó. Bastante poeira, tá? É normal, como eu falo, normal esse equipamento tem pelo menos 29 anos de idade. Então, isso daí acumula mesmo se você não abre ele para fazer nada, tá? Então depois de uma limpeza só com o pincel ali, eu nem lavei ela para não... Ela tem algumas etiquetas ali. Então a gente monta ali a blindagem inferior de novo. Agora a gente vai dar um talento aí no drive, tá? No drive não, desculpa. Na unidade ótica. Primeiro... Oh, caiu o negócio aqui. Primeiro limpando a lente. Tá? Um algodão com álcool isopropílico, ó. Fica limpinho, ó. Primeiro, depois seca com a parte seca. Para quem estava perguntando aí, ó. Essa é a graxa que eu uso para fazer a lubrificação dos componentes eletrônicos, tá? É uma graxa branca, tá, galera? Não é WD-40, não é silicone, não é nada. É graxa branca, beleza? Passa ali no carro, assim e tal, beleza. Esse aí é o trimpote de ajuste do canhão laser. Eu não precisei mexer nele. Na medição aí, deu esse valor em ohms. Como eu não tenho parâmetros, então eu não mexi nele. E depois no teste ele funcionou, beleza. Então a gente nem vai fazer nenhuma alteração. Tá aí a versão da placa. Isso é muito importante, por causa que a gente precisa pegar ali o mapa de capacitores dela. Isso facilita muito a troca dos capacitores. Então, retirado todos os capacitores da placa, Tá ali no potinho também. A gente dá uma escovada com essa escovinha anti-státil aqui, pra tirar qualquer resíduo de soldo e tal. Faz a limpeza química normal dela. Tranquilo ali, só pra tirar os restos de soldo. Assim, cai um pouquinho de fluxo, né? Quando você mexe com o soldo. E tá aí todos os capacitores novos. A placa do SEGA CD tem muito mais capacitores de vários tipos, né? Por isso que eu peguei um monte de potinho ali, gastei todos os potinhos que eu tinha. Então tá aí agora com os capacitores novos, pretos também. É exemplo do Mega Drive. E a gente vai montar de novo aí, né? No gabinete ali, ó. A unidade ótica, a placa. Colocando aí a blindagem superior. Tudo no seu devido lugar. Fechando aí a tampa. Já tá pronto aí pra gente poder acoplar os dois aí, ó. Ó, com os dois acoplados, olhando a parte de trás, eu quero mostrar ali onde ficou a chave do... Do chaveamento de região. Olha como fica discreta ali, ó. Nem chama muita atenção. Fica bem de boa. E tá aí o game aí pra gente testar na televisão agora. Vamos lá ver como é que ficou. E aí, galera. Voltando aqui com o nosso Mega Drive SEGA CD. Depois de toda a manutenção que a gente fez. A gente fez um recap aí. Foram mais de 80 capacitores juntando os dois... As duas... Os dois aparelhos, né? Todos os capacitores eletrolíticos substituídos. Eu conferi eles ali. E nenhum deles apresentou assim um desvio muito grande, tá? A gente considera aí até uns 15, 20% Pra mais ou pra menos. Digamos assim, dentro do tolerável. Acima disso, o capacitor tá muito alterado. Já poderia apresentar algum problema. Mas nenhum deles deu, né? Um aparelho aí de já... Mais ou menos aí uns 30... Quase 30 anos. Ou... É, deve ter uns 30 anos de idade já. O CHCD talvez não. Mas ele tava funcionando perfeitamente. E continua funcionando. E vai durar por mais um bom tempo. É... A gente aproveitou também pra fazer o desbloqueio. Tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. A chave aqui ficou na parte de trás do aparelho. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Bem discreto, ó. Pra cá ele tá setado japonês. Pra cá... Quer dizer, acho que pra cá japonês. Pra cá americano. Não me lembro agora de cabeça. Mas a gente já vai descobrir a hora que ligar. Um cartucho. Eu tô aqui com o Streets of Range. Gente, apesar de ele tá numa... Numa case japonesa. Ele é um... Ele é um cartucho repro. E tá com rum americana. Entendeu? Então ele é pra dar erro. Se tiver setado ali pro japonês. É... Deixa eu ver o que mais a gente fez aí. Ah, sim. No SEGA CD a gente também fez ali a... A manutenção ali da unidade ótica, né? A limpeza da lente. A lubrificação ali do... Do carro. Dos eixos. Tudo. Então pra funcionar redondinho perfeitamente. Beleza? Então agora eu vou ligar. Ligando com o cartucho no Mega Drive. O SEGA CD não ativa, tá? Ele só ativa se estiver sem cartucho. Beleza? Vamos começar primeiro pelo cartucho. Eu separei alguns cartuchos. Então... Lembrando. Aquele que tá no console ali, ó. Ele é uma rum americana. Tá? Eu vou testar esse outro cartucho original Tectoy aqui. Ó. O Six Pack. Que também, né? O Tectoy é a mesma coisa que... É o mesmo sistema americano aqui, né? O brasileiro e o americano é o mesmo, tá? E vou testar aqui o nosso famoso cartucho do Ayrton Senna. Original japonês. Beleza? Que eu vou mostrar pra vocês como é que funciona o chaveamento. Tô deixando ali ligado também o Moonwalker. Mas esse é num outro Mega Drive que eu tenho. É só pra decoração aí. Beleza? Vamos ligar aqui, ó. O console. Deixa eu ver como é que tá o volume. Vou aumentar um pouquinho. Bem, Senna leu de cara, então ele tá setado pro sistema americano. Beleza? Tem algum... É que esse aqui eu tô com o Street Avenger 2, tá? Se eu não me engano, um... Quando você... Se ele é americano e você coloca japonês, ele tem outro nome lá que é o Baric Nupres, né? Que é o título dele em japonês. Tem alguns consoles que conseguem ler nos dois sistemas mudando os títulos, tá? Eles não são travados. Mas alguns são. Esse aqui, por exemplo, é travado. Eu vou jogar um pouquinho aqui só pra gente ver. Porque esse jogo aqui é bem bacana, né? Vamos com esse cara aqui mesmo. Cara, esse jogo aqui... Eu gosto muito desse jogo aqui. Eu não me lembro se tinha esse jogo no fliperama. Talvez lá no Japão tivesse. Mas aqui, ó... Aqui, eu lembro. Bem, o estilo Double Dragon, assim. Porque esse aqui é legal quando você joga de mais gente, né? Se você for com multi-tap, você pode jogar até de quatro pessoas. Ah, não. Esse aqui não dá, desculpa. Esse aqui, multi-tap, não funciona nele. Esse aqui, o máximo é dois mesmo. Multi-tap funciona no Sunset Riders. Vamos dar umas porradas desse cara aqui, ó. Olha, acho legal esse golpe aqui, ó. Você combina o especial, ó. Ele dá um monte de... Um monte de soco. Claro que daí ele come um pouco da tua energia, tá? Quando você usa o golpe especial, ele come um pouco da tua energia. Mas é muito útil quando vem algum chefe que é demorado pra matar. Você tem que dar muito golpe nele. Ele já dá um monte de uma vez só ali, né? Ó. Eu acho muito bacana. Deixa eu comer uma maçã aqui. Já recupera aqui, ó. Tem que tomar cuidado que nessa parte aqui aparece um cara com a faca. Você pega uma faca também, ó. Daqui a pouco ele vem correndo aqui. Tem que ficar esperto. Engraçado que o cara leva a facada e não morre, né? Olha. Tem que dar umas quatro, cinco facadas que o cara morrer. É uma coisa impressionante isso. Eu gosto quando vem o cano, né? Aquele bastão lá. Aquele lá é bom, cara. Dá uma cacetada, tira um monte. Acho que agora que vem o cara da faca. Aqui, ó. Esse cara que vai pular aqui, ó. Ele tem o cano, ó. Deixa eu esperar. Ele vai vir aqui, ó. Deixa eu tirar essa faca de mim aqui, ó. Senão eu não consigo pegar o cano. Aí o cano ficou bem no buraco ali, velho. A outra manha aqui é você dar alguns socos que daí ele fica dando... O cara fica parado. Olha esse cano tão legal. O cara fica parado e você soca ele até não querer mais, né? Olha. Quase que o cara me acerta aqui, ó. Ó. Duas... Duas pancadas o cara já... Olha o cara da faca que eu falei aí, ó. O bom do cano é que você consegue pegar ele à distância. Esse aqui, ó. Esse aqui, aquela vez, eu tive que dar cinco facadas pro cara morrer. Esse aqui, ó. Com três pauladas, três canadas nele, ele já vai, ó. Aquele outro mais fraquinho ali, você dá uma, ele já... Cara, é muito bom. Essa arma aqui é muito boa. Quer ver, ó. Daqui a pouco eu vou chegar num chefe aqui, ó. Que é aquele das facas. Aquele... Aquele gol especial lá, ele vai ser muito... Muito útil. Nossa, quer me bater? Aqui, ó. Não vou muito pra lá pra não chamar ele. Acho que não vai ter muito... Aí, ó. Já chamei o cara. O cara chega levando canada, ó. Pau! O ruim é esses caras. Quer ver agora? Ó. Você dá um monte ali, o cara já vai, ó. Só tem que tomar cuidado, que quando ele dá esses movimentados, ele vai te esfaquear. Você só fica aqui do lado, aqui, ó. Olha, só ele dá um burro em você. Vai te chamar uma porrada, ó. Pronto. Aí, ó. Pronto. Montei ele. Viu como é fácil? Bem, deixa eu trocar agora de jogo. Deixa eu chavear aqui, ó. Vou desligar o Mega, tá? O chaveamento só com ele desligado, tá, galera? Vou mudar aqui, ó. A chave. Vamos ligar de novo pra ver o que que acontece. Ah, um americano, tá? Ó, aqui no caso ele leu, hein? Vamos ver. Não. Ó, ele dá o aviso, tá? Que é um jogo, um jogo desenvolvido pra funcionar na América do Norte e na América do Sul. Somente. O resto, ele não funciona. Então, como ele tá setado pra japonês, não vai funcionar. Beleza? Então, agora que eu sei que ele tá setado pra japonês, eu vou desligar aqui. E vou colocar o nosso six-pack. Pra vocês verem o que acontece. Vai dar aquele mesmo aviso, tá? Que ele não vai funcionar, ó. Esse aqui, no caso, só no sistema do Genesis, que é o americano. Então, eu vou desligar aqui. Vou jogar pro americano de novo e boa. Liga ele. Ó lá, agora ali é o normal. Que boa, tranquilo. Funcionando perfeitamente. Então, esse aqui são seis jogos clássicos aí do Mega Drive, né? O Sonic. Vamos pra esse lado aqui, ó. O Hang-On. O Shinobi. O Golden Axe. O Street of Range 1. E o Columns. Que é tipo um Tetris, assim, né? Vamos jogar um Sonic aqui. Só um. Rapidão aqui, ó. Esse é o primeiro. Olha lá, ó. Sega 1991. 21 anos de Sonic já, hein, galera? 21 não. Desculpe. 31 anos de Sonic. Ó, peraí que eu não comecei aqui, né? Eu tô pensando que eu não tava jogando. Tem que apertar o Start, que é diferente. No Master 6, você aperta os botãozinhos aqui, né? No Mega aqui, tem que apertar o Start. Vou tentar fazer essa fase bem rápida aqui. Vamos ver em quanto tempo eu consigo, ó. Não vou me preocupar em pegar as coisas. Ó, no Sonic 1 você não tem aquele recurso de ficar parado acelerando, né? Você só vê aparecer no Sonic 2. Rapidão, rapidão. Toda a velocidade aqui, ó. Vamos ver se eu consigo preservar a minha moeda lá, ó. Ainda entrei no anel grandão lá, ó. Quanto que deu? Deu 41 segundos. Beleza. Não vou continuar esse jogo aqui, não, tá? Vamos mudar aqui, ó. Vamos tirar aqui. Eu vou colocar agora do Ayrton Senna, tá? Tá setado americano, beleza? Vamos pôr aqui do Ayrton. Ó lá. Dá aquele mesmo. Só que daí, esse aqui dá um aviso ao contrário, tá? Esse aqui, ó, ele é desenvolvido para fora da América do Norte e América Latina. Exceto Argentina, Paraguai e Uruguai. Então, em consoles que foram lançados na Argentina, Paraguai e Uruguai, funciona. Porque é o hardware japonês, né? Então a gente vai desligar aqui e vamos setar japonês. Vamos ver se ele vai ler. Aí, ó. Leu perfeitamente. Vamos aqui no... World Champion? Não. Vamos no circuito do Senna aqui. Pode ser esse primeiro. Olha, é tudo escrito em japonês, né? Manual. Esse aqui eu não me lembro muito bem das curvas, mas vamos na louca aqui. Acabei reduzindo sem querer ali, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vou largar em quinto ainda. Que sorte. Vamos só fazer a larga. Esse jogo aqui é muito legal para a época, galera. Esse jogo aqui era um dos melhores que tinha de corrida para a Mega Drive. Tinha o Superman com o GP 1, mas no 2 aqui a evolução foi enorme. Tem esse lance aí de você correr pelas equipes. Nossa, é muito legal. Opa. Conseguimos largar bem, hein? Ainda deixei os carros para trás, ó. Aí é bonito, hein? Beleza, primeira volta Em primeiro está ótimo Vou desligar aqui Vamos testar agora o Sega CD Eu estou com um CD que veio junto com ele Do Sonic CD Só um esclarecimento Para o Sega CD funcionar Você não pode ter nenhum cartucho Você liga o Mega Drive sem cartucho E liga ele de boa Agora vocês me perguntam Não funcionou, o que aconteceu? Aconteceu que eu não liguei a fonte dele, galera A fonte do Sega CD não está ligada Agora sim Ligamos a fonte do Sega CD E vamos ligar o bicho Olha lá o que aconteceu Error Meu Deus, o que aconteceu? Está estragado? Não, galera Não, é porque o nosso Mega Drive está Chaveado para japonês E esse aqui é um Sega CD americano Tectoy, nacional Então o Mega Drive também tem que ser da mesma região Senão não funciona Isso era uma coisa que acontecia Quando o pessoal trazia Sega CD importado lá do Paraguai Que geralmente era japonês Ia ligar nos Mega Drive daqui e dava pau Não funcionava Então era por causa disso Os hardwares não são compatíveis Também tem bloqueio entre os dois ali Então o que acontece? A gente desliga aqui Vamos mudar lá de novo E boa Ligamos Agora funciona Agora está funcionando Perfeitamente Olha lá Ele está checando o disco Já está ali no Drive E se eu apertar o Start aqui Ele entra no jogo Beleza? Sega CD, galera A gente já nota uma diferença no gráfico Que ele tenta imitar um 3D E o som também é diferente Ele já tem alguma coisa de voz Vou deixar um pouco mais alto aqui Essa era a vantagem do CD na época A qualidade sonora era muito superior A dos videogames de 16 bits E o leitor está lendo 100% Lendo de primeira perfeitamente Não precisei fazer nenhum ajuste nele Deixa eu dar um Start aqui Vamos jogar um pouquinho Ele é muito parecido com o Sonic 1 Só com algumas coisas diferentes E também a melodia A New Game Ele também tem a opção de salvar O Sega CD Ele tem uma memória RAM ali Interna Que você pode salvar o progresso do jogo No Sega CD Olha o som Como é diferente A musiquinha também é diferente Bem legal Esse Sonic aqui Ele tem, se não me engano Disponível pra Xbox Aí cai Eita Cai em cima do bicho Pegar uma moeda Aí meu Aí cai de novo Que coisa chata Que coisa chata isso aqui Mega esse aqui também Tô chegando no final da fase Aí ó Muito bem Muito bem Muito bem O Sega CD ali ó Então ele tem 29 anos Não chegou nos 30 ainda Deixa ele carregar o jogo ali Eu vou abaixar um pouco o volume aqui Então tá aí galera Mais um videogame aí Que passou pela nossa manutenção No caso aqui Uma manutenção preventiva E também fizemos Uma modificação ali Que é o O chaveamento de região Aí pro Mega Drive Aí funcionar aí Todos os jogos aí Japonês, americano Sem problema nenhum Beleza? Então se você gostou desse vídeo Dá um like no vídeo galera Aproveita aí Aperta o sininho também Pra saber quando tem vídeo novo no canal Né? Se inscreve no canal também É muito importante Que você tá Você que tá assistindo esse vídeo Achou legal o conteúdo Se inscreve no canal Não custa nada Você se inscreve ali E fica sabendo Quando tem vídeo novo aí Pra você curtir Legal né? Também tem a nossa página No Facebook Lá a gente posta Algumas coisas diferentes Do canal aqui Às vezes algumas coisas Mais imediatas É... Essa semana por exemplo Eu coloquei lá Uma notícia que A Microsoft tava dando O jogo Street Fighter De graça aí Pra galera do Xbox Então se você tem uma conta Live Gold Não precisa nem ser Gold Eu acho hein Você poderia fazer o download De ficar com esse jogo Pra você pra sempre Então às vezes aparecem Essas dicas A gente consegue colocar pra vocês Só que essas coisas Às vezes são muito rápidas Né? Aparece De repente Já não tá mais disponível Então Você acessando a nossa página lá Curtindo Seguindo a nossa página Você é notificada Dessas postagens aí Beleza? Também temos a nossa loja Na Shopee Lá tem bastante coisa Pra vocês verem lá Quem sabe interessa Tá? Tem jogo Tem console Tem acessório Tem muita coisa lá Que vocês vão gostar Beleza? Então galera Eu deixo aqui o meu Muito obrigado pela companhia Valeu mesmo Vocês estarem aqui Prestigiando o canal Prestigiando o conteúdo E divulguem aí Pra quem gostar Beleza? Valeu Muito obrigado E até a próxima